Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, estou hoje em mais um dia no CSGONETE, lembrando o código C4 ativo, brinde sendo entregues aí, hoje enviei bastante gift card lá no Discord, vai ser aberto o sorteio também, não foi aberto ainda, porém vou estar abrindo para duas semanas aí para vocês, beleza? São duas vezes de uma semana o sorteio aí e vai durar três dias, então entre no Discord lá, cara, vai ser bastante ganhador, vai ser uns 20 ganhador, e manos, estou hoje aqui com 4.800 dólares e vamos abrir muitas caixinhas hoje aqui, cara. Mano, vou hoje começar na loucura e abrir 10 caixas de faca de uma vez, eu já abri muito dessa caixa aqui, só que eu abri uma por uma, e hoje a gente vai riscar 4.000 dólares aqui, e vamos ver o que essa caixinha consegue para a gente aí. Essa caixinha tem dado bom para a gente, nas últimas vezes que a gente abriu, mas vamos ver se de 10 vezes ela dá bom ou se vai dar ruim, parece que deu ruim, cara. Tá, 2.700, e cara, a gente gastou 3.900. Vamos fazer um teste aqui, código C4, a gente ganhou 2.750, teria, cara, gastamos 3.900, perdemos cento e poucos dólares, porém fora do site, para quem acompanha, quem aposta aqui, tá ligado que as skins sempre valem um pouco mais fora do site, principalmente facas, tem facas que vem 50, 60 dólares mais caras por causa do valor alto. Então, não é tão ruim, cara, não deu tão ruim assim, teria perdido o bônus. Claro que se eu tivesse que pegar todo o saldo e abrir outras caixas, poderia ter dado muito melhor, nunca recomendo você pegar todo o saldo e abrir uma caixa de faca, tipo, eu acho que vale muito mais a pena aí você abrir caixas picadas, principalmente se você tiver um pouco de sorte, mas não é uma tática que também você vai esquecer, tá ligado? Vamos lá, então. Perdeu um bônus ali, mas estamos elas por elas, vamos agora abrir aqui com Bitcoin, né? Com o restante do saldo aqui, 900 dólares, caixinhas da Bitcoin. Tá, aqui deu bem ruim, perdemos 200 dólares. Vamos ver aqui agora. Hum, 200, perdemos 80 dólares, não foi bom ainda. Essa abertura aqui teria mais ou menos se pagado pelo bônus ali, mas... É, isso aí é mais elas por elas, mas não foi bom não. Cara, não tivemos nem um pouco de sorte, cara, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma arriscada aí, cara. Vamos tentar abrir umas alunhas aí pra gente tentar dar uma recuperada aí. A gente tá um pouquinho no prejuízo aí, velho. Tirando o bônus ali e tal. Então vamos fazer o seguinte. Cara, eu vou abrir a unhaup, cara. Eu vou na de sempre, cara. Essas aqui sempre salvas, velho. A gente conseguir pegar duas delas hoje aqui já dá uma... Olha, já dá uma recuperada gigantesca. Aqui duas com 250 dólares é difícil, tem que dar sorte, velho. Pra pegar uma já tem que dar sorte, imagina duas, velho. Mas essa caixinha é legal. Ela sempre dá uma ajuda pra gente aí e pra muitos inscritos que também abrem ela. Tá aí, ó. Vamos aqui, vamos abrir mais. Mais 10. Vamos ver aqui. Olha, quase. Vamos ver aqui. Não. Mais 10. Vamos ver. Cara, passou perto de mais uma, hein, velho. Passou bem perto de mais uma. Bora, mais 10. Não. Bora, mais 10 então. Vamos ver. Vamos ver. Veio mais uma. Beleza. Conseguimos 200 dólares, cara. Aí foi bom demais, pessoal. Aí foi bom demais, cara. Mano, essa caixinha nunca decepciona, cara. Já pessoas vêm mais uma, cara. Nossa, aí é estouro, velho. Essa caixinha nunca decepciona, cara. Quem tem dinheiro pra arriscar e ter um pouco de sorte aí, essa caixinha é o Dream, cara. Essa caixinha é o Dream. Na moral mesmo. Olha lá, veio mais uma. Não acredito. Mano, essa caixa é de longe. A caixa mais bugada e do Profit 2 do CSGO Net, velho. De anos e anos. Já antigamente tinha uma caixa que era melhor que ela, que já foi embora, que era da Wink Rabara. Quem aproveitou essa caixa naquela época lá, mano, teve inscrito que fez muito dinheiro gastando pouquíssimos dólares. Mano, temos aqui. Estamos com 4.538, recuperamos praticamente tudo. Perdemos 300 dólares de bônus aí. Porque a gente tem 3 alpes no inventário. Cara, essa alpe é muito insana. Vamos fazer uns contratos aqui, velho. Na moral mesmo. Essa alpe é boa pra tirar ela. É muito insana. Fazer contrato com tudo que é mais baratinho, entre aspas, porque a gente tá falando em dólar e nada é barato em dólar, né? Mas, 37 dólares, que dá mais de 150 reais. 35. Perdemos um pouquinho, perdemos, mas transformamos várias skins bem baratinhas numa skin melhorada. Então, até que não foi ruim. Tá, vamos de novo. 30 dólares pra... 20. Perdemos 10. Agora foi um prejuízo. Não foi bom. Vamos 20 pra... 55 pra... 31. Perdemos mais 20. 30 dólares de prejuízo. Não é bom. Deixa eu tirar essa daqui. Vou alugar essas 3. 42 dólares. 32, tá. Perdemos mais 10. Não tá legal. Mano, nós temos aqui 4.900, cara. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a primeiramente. Vamos tentar dobrar todas essas skins aqui. 32 dólares. Vamos tentar ir pra... 32 pra... Opa. Calma. Itens. 32. Vamos tentar ir pra... 80. Vamos tentar pegar aqui uma... Neo Revolution. Vai. M4 pra uma K. Beleza. Veio. Nem comemorei. Porque vai que dava ruim. Veio. Beleza. Uma K. Agora a gente tenta ir pra uma M4 de 80. Eu vou em 44 aqui. M4 a 4. Uma Hyper Beast. Bora. M4 um S. Tá. Essa daqui não veio. Essa daqui já pela velocidade já seguiu a parar aqui. Quase. Uma K pra uma M4. Um pouco mais cara agora. Uma Alp. Vai. Uma K pra uma Alp. Bora. Uma Cimov. E... É. Não veio. Parou aqui. É. Tá. Cara. 17. 17 pra... Mesmo assim, M4. Vamos lá. Tá. Não veio. Infelizmente. Temos aqui 9. 9 pra 88. Bora. Opa. Essa daí tem chance. Não. Vai parar aqui. 9 pra 88 de novo. Tá. Não veio. Vamos parar por aqui. Tá bom. Deu bom hoje. Recuperamos ainda. Tiramos aí algumas... Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Facas. Três. Alpes de 500 dólares. Uma K de 64. Cara. É isso. Essa bolete. Cara. Essas caixinhas ao índice são muito boas aí. Lembrando que vai ter uma série exceção de todas elas. É isso então. Valeu. Falou. Deixa anyone va. Vivo. Vivo. Vivo.